Ambano de bondinho A casa do papai noel A casa da espalda A casa do papai noel O rio Aqui é uma parada O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É só um parque de descanso que alguém gostaria de sair. A nossa próxima parque é o topo da Globacrossa Gap. Vamos lá. 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 Vamos lá.